Quero dar um especial recado à comunidade jurídica brasileira. Quero falar do lançamento do livro do Francisco Borges Mota, Ronald Gorkin e a decisão jurídica. Ele faz parte da coleção hermenêutica Teoria do Direito e Argumentação Jurídica da Just Podium, que eu tenho a honra de coordenar e agradeço o apoio da Just Podium. Esse livro do Francisco Borges Mota, produto de sua tese de doutorado, brilhante tese de doutorado defendida na Unicinos, trata da obra de Ronald Gorkin e das questões complexas que envolvem uma obra desse quilate. A questão da dupla dimensão, da resposta correta, o que é decidir por princípio, o que é moral, o debate do working hard. Enfim, este livro de Francisco Borges Mota é efetivamente um grande livro. Poucos livros sobre dworkin no Brasil conseguiram fazer o que Francisco faz nesse livro que eu recomendo com muita satisfação à comunidade jurídica. Uma boa leitura a todos.